Oi gente, infelizmente um momento muito triste para a cultura brasileira, para a nossa literatura e para o Brasil de forma geral. Uma das brasileiras mais reconhecidas em todo o mundo, escritora, integrante da Academia Brasileira de Letras e um verdadeiro orgulho nacional. Nelly da Pinhon, uma das escritoras brasileiras mais lidas em todo o mundo. As suas obras, que incluíam romances, contos, ensaios, discursos, crônicas e memórias, foram traduzidas para mais de 30 países. Ela se tornou membro da ABL em 1989 e, de acordo com o site da instituição, presidiu-a em 1996 e 97. Ela morava em Portugal, tinha 85 anos e a causa da morte não foi revelada, mas fará muita falta. Blog social, tchau, tchau.